Veja os destaques de hoje do nosso AgroRecord. Goiás bate recorde de exportações em 2020 e o setor agropecuário é o responsável pelo bom desempenho da nossa economia. E uma variedade de abóbora produzida em Goiás, que já é exportada para países da América do Sul, agora atrai também o interesse do mercado norte-americano. E você vai saber o que a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado está fazendo para ajudar os produtores rurais que estão cansados de levar prejuízos por conta das quedas de energia no campo. E ainda você vai conhecer o programa que ajuda pequenos criadores de gado a melhorar o padrão genético dos animais. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja bem-vindo, é muito bom ter a sua companhia. Já começa o Agro de hoje contando que o agro goiano tem ultrapassado fronteiras. Entre os vários produtos que têm atraído o mercado internacional está a abóbora. Isso mesmo, parte da nossa produção vai para a Argentina e para o Uruguai. E olha que boa notícia essa, hein? Uma comissão técnica americana visitou Goiás. Os Estados Unidos estão interessados na produção de abóbora da variedade menina creme. Leonardo Gonçalves foi para Jaraguá, na região do Vale do São Patrício, para saber como está a expectativa do produtor para exportar abóbora para os americanos. Seu José Moreira Neto cultiva e exporta abóboras há mais de 20 anos. E a produtividade neste ano está boa. Ele está colhendo entre 25 e 30 toneladas por hectare. Essa é a variedade menina creme, que não é conhecida pelos goianos, mas agrada o paladar de argentinos e uruguaios. Ah, o cultivo dessa abóbora também exige mais manejo. Todo o manejo tem que ser feito na hora certa e com muita exigência de adubo, de irrigação. A abóbora gosta do período de seca. Do plantio à colheita, o ciclo é de 90 dias. E o mercado exterior é exigente. Os frutos precisam pesar cerca de 2 quilos e estarem bem bonitos. Ah, o seu José Neto está conseguindo vender por um bom preço para países da América do Sul. Um real o quilo. Os argentinos e uruguaios gostam muito dessa variedade porque tem muita massa. Veja só, essa parte amarelada é toda comestível. E já a semente, veja só, ocupa um espaço bem pequeno. Além disso, a abóbora menina creme, ela é mais adocicada e a casca é bem mais fina. Segundo a Agrodefesa, produtores de 13 municípios estão autorizados a exportar a produção. São eles, Uruana, Carmo do Rio Verde, Itapuranga, Jaraguá, Rio Verde, Santa Helena, Maurilândia, Cristalina, Ipameri, Goianésia, São Miguel do Araguaia e Idealina. Muitos produtores têm vontade de exportar, mas antes é preciso fazer um cadastro na Agrodefesa. O produtor, primeiramente, ele deve solicitar preencher um requerimento no próprio site da Agrodefesa. Nossa coordenação da Gerencia de Sanidade Vegetal vai analisar, elaborar um projeto para implantação do sistema de mitigação de risco para a praga Anastrefas Grandes, que é conhecida como mosca das frutas. Essa praga é a que impede a comercialização a nível internacional. Então, com a implantação do sistema de mitigação de risco, há chances, atende os requisitos, para que nosso produto abra fronteiras e alcance êxito na exportação. Goiás recebeu uma visita técnica importante, que pode abrir as portas para mais um grande mercado consumidor de abóboras, os Estados Unidos. Duas auditoras do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vieram a Goiás conhecer o sistema de plantio de abóboras. Elas avaliaram as questões fitossanitárias e também o sistema de mitigação de risco. Ou seja, vieram conhecer se as abóboras estão sadias, se não tem ataque de pragas, porque o objetivo é importar a nossa produção. Ou seja, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sinalizou que quer comprar a produção goiana. Hoje, a maior preocupação do exterior é com o controle da mosca da fruta, um inseto que ataca o fruto, deposita ovos e as larvas acabam com a polpa da abóbora. Por isso, a produção das lavouras para exportação precisa ser acompanhada por um responsável técnico, que é um engenheiro agrônomo, que faz visitas rotineiras para verificar a incidência de insetos. Nós já exportamos para a Argentina devido à implantação do sistema de mitigação de risco que a agrodefesa acompanha a nível de campo por intermédio dos nossos fiscais e sob responsabilidade de um engenheiro agrônomo contratado pelo produtor, que no caso é o RT. Ele é o responsável pela implantação, condução e a agrodefesa fiscaliza todo o procedimento do início ao fim até a saída da mercadoria para exportação. E já que nós estamos falando de abóbora, vamos fazer o nosso Mito ou Verdade de hoje sobre ela. Um alimento saudável que contém vários nutrientes, mas dizem que a abóbora ajuda a prevenir o envelhecimento da pele. Será? Está aí a nossa primeira pergunta. Comer abóbora com frequência ajuda a prevenir o envelhecimento da pele? Mito ou verdade? E aí, o que você acha, hein? Comer abóbora com frequência ajuda na prevenção do envelhecimento da pele? Eu já ouvi falar que sim, né? Será que é mito ou é verdade? O que você acha? Eu te conto já já. Olha, a ameaça de uma praga ainda inexistente no Brasil preocupa a agrodefesa. O fumo já estaria arrasando plantações de banana em 15 países. A repórter Lorena Gomes acompanhou uma inspeção da agrodefesa em uma propriedade aqui no estado. Vamos ver. O nome é difícil. Fusarium oxisporum cubense raça 4. Talvez o produtor já tenha ouvido falar como mal do Panamá. Mas sabe qual é o problema? O problema é que essa raça 4 não existe no Brasil. Raça 1 já existe. Mas está começando a aparecer em outros países e por isso a agrodefesa está começando a fazer um levantamento para saber se ela já chegou aqui no Brasil, se já chegou aqui no estado, né? O Juraci Rocha é coordenador do programa de banana e está fazendo esse levantamento. Mas afinal, Juraci, a pergunta que todo mundo faz. Que praga é essa que está assustando tanto muita gente? O Fusarium raça 4 é uma praga quarentenária ausente, ou seja, não se encontra no Brasil ainda, certo? E nós estamos fazendo um levantamento fitossanitário para a detecção da praga. E dentre as cultivares que têm que ser inspecionadas, estão as cultivares do subgrupo Cavendish, Nanica, Nanicão e Valeri e as bananas da terra, terra, terrinha e da Angola. Que sintoma é esse? A gente pode observar pela folha, a folha fica diferente, o tronco também. As folhas mais velhas, elas amarelecem e depois elas dobram o pecilo de forma a formar uma saia em torno da planta. Quando essa planta é cortada, você observa um amarelecimento vascular no pseudocáule, certo? E a partir daí, a planta começa a morrer. A gente vai andando no meio da plantação e vai ficando atento aos sinais que o Juraci falou, né? A questão das folhas, delas mais amarelas. É natural elas ficarem amarelas quando já vão aí perdendo, já passando o tempo, mas tem alguns sinais que é bom a gente ficar atento para ver se não tem alguma praga. O Juraci já está aqui fazendo a inspeção junto com a Elisângela, que é fiscal também, e eles vão observar essa aqui. Por que você escolheu essa aqui, Juraci? Pela característica apresentada nas folhas mais velhas, que elas estão amareladas, é uma planta jovem e está com poucas folhas, certo? Entendi. Então, o primeiro passo, eu estou coletando a coordenada geográfica com o uso do GPS, porque a planta vai ser identificada para, posteriormente, após o resultado, definir se ela vai ser eliminada ou não, certo? Você está com uma faca aí na mão, né? É, uma faca na mão. Então, vamos fazer a coleta. Um pouco profundo, né, Juraci? Para ver como é que está a questão lá dentro, né? Para verificar se tem tecido vascular enegrecido. A olho nu você já poderia ver ou é algo que só num exame de laboratório dá para observar? Dá para ver a olho nu. Então, aqui está uma parte da amostra e nós vamos coletar os feixes vasculares. Tem essa parte rosada aqui, que aparentemente é característica da cultivar, certo? Então, não está apresentando escurecimento do tecido vascular. Aparentemente saudável. Aparentemente saudável. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda verifica essa cor rosada aqui. Um escurecimento, né? É. Então, nós vamos realizar a coleta dos feixes vasculares. E aqui você já recolheu a amostra, são os feixos aqui, que você retira e vão para laboratório isso aqui. Isso. Correto. Então, a amostra vai ser identificada, vai ser preenchido o documento, que é o termo de coleta de amostra, para ser enviado para o laboratório, certo? Aí vem uma pergunta, que talvez o produtor que esteja em casa, o juracista, esteja fazendo. Como é que eles podem fazer para pegar mudas, novas mudas aí para uma plantação, por exemplo? Aqui no estado não pode pegar? O segredo da fruticultura é a muda de qualidade. Então, o produtor deve usar mudas certificadas, produzidas em laboratórios, pela técnica de cultura de tecido. Então, hoje, os produtores adquirem mudas de Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Ceará, Santa Catarina. E ele também tem a alternativa de inscrever a área dele para fazer a reserva de mudas para uso próprio, que nesse caso, ele só pode utilizar as mudas na propriedade dele ou outra que ele detenha posse, mas ele não pode vender. Então, todo produtor que utilize mudas para plantio, ele tem que adquirir mudas de produtor inscrito no Renazen. O segredo é saber onde pegar essa muda, fazer tudo certinho e mapear, poder identificar toda a plantação aqui no estado, que eles possam ir, para que essa praga não chegue por aqui, porque esse é o nosso desejo, que ela fique bem longe daqui, né, Juracir? Bem longe. E, para o produtor, é muito importante que ele cadastre o bananal dele, utilize caixas plásticas higienizadas, porque as caixas são um meio de possível disseminação do fusário quando ele entrar, se ele entrar. E tem que emitir documentos de trânsito, que seria a TV para o trânsito interno ou o PTV, que é a permissão de trânsito vegetais, para o mercado externo, para outro estado. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo ou a Cidade? Diante da possibilidade de chuvas fortes em grande quantidade e em pouco tempo, os produtores rurais que têm barragens precisam ficar atentos e seguir algumas orientações para evitar acidentes. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos hoje a Cláudia Meire Oliveira, ela é coordenadora técnica do Senar Goiás. Seja muito bem-vinda, conta para a gente o que esses donos de barragens devem fazer. Olá, Juliana. Três pontos básicos. O primeiro deles é analisar a quantidade de água nesses reservatórios, sendo que neste período de chuva, eles não podem estar totalmente cheios. Para isso, então, o nível das barragens, elas devem ter uma borda livre de pelo menos um metro. O segundo ponto é verificar se tem rachaduras, fissuras ou até mesmo algum vazamento. E caso seja identificado algum desses três problemas, é preciso reduzir ainda mais o volume de água para estar evitando também a pressão dessa água no reservatório. E também se atentar que essa diminuição desse volume não pode ultrapassar mais do que 15 centímetros diário para que não ocorra o extravasamento dessa água nos açudes. Outro ponto também a se observar é que as descargas de fundo, elas devem estar totalmente livres para a passagem da água. Com isso, as barragens, elas conseguem receber esse excesso de água de chuva de forma mais satisfatória, sem problemas. Para isso, os extravasores devem estar livres. De que forma? Através da retirada do lixo, pode ser feito também a retirada dos vegetais ou de qualquer outro material que esteja impedindo a livre passagem dessa água. Certo. São detalhes técnicos, né? Sim. O Senar Goiás tem algum curso para orientar? O produtor come? Como é que ele pode construir? Como é que ele pode fazer a manutenção dessa barragem para ter menos dor de cabeça? Temos hoje o treinamento, denominado Construção de Curva de Nível Bacia de Contenção, em que o proprietário, o produtor, ele consegue ver com mais detalhes, desde o planejamento até a construção dessas barragens, de forma que evitem erosões e protejam tanto ele quanto o meio ambiente. E como é que as pessoas podem se inscrever para poder fazer esse curso? Então, basta acessar o site do Senar, entrar na aba Cursos e Treinamentos. Lá ele vai ter acesso a todos os treinamentos em todo o estado, basta entrar em contato com o Sindicato Rural do Município e fazer a inscrição. Muito obrigada pelas informações. Eu tenho certeza que essas informações são muito úteis para o nosso produtor, até porque a gente está agora num período de chuvas, né? Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada a todos. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, uma iniciativa da Secretaria da Agricultura para ajudar produtores rurais que têm sofrido com as quedas de energia no campo. E ainda, Goiás bate recordes de exportações graças ao ótimo desempenho do nosso agronegócio. Eu volto já. Um excelente final de semana para você. Já voltamos com o nosso Agro Record e a gente te mostra agora a resposta da primeira pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre abóbora. Comer abóbora com frequência ajuda na prevenção do envelhecimento da nossa pele? Será que isso é mito ou será que é verdade? Já pensou ter aí a disposição, igual a gente tem aqui em Goiás, uma grande produção de abóbora para melhorar a pele? Mas que coisa boa. Sabia de uma coisa? Olha só, uma surpresa. É mito ou é verdade, pessoal? É verdade, gente. A abóbora é rica em vitamina A, que ajuda no combate aos radicais livres responsáveis pelo envelhecimento da pele. E só para complementar, os carotenoides presentes na abóbora também ajudam a prevenir o surgimento de células cancerígenas. Muito bom, né? Fiquei feliz em saber. Aliás, gente assim muito branquinha como eu tem que estar sempre cuidando muito da pele. Daqui a pouco tem mais uma pergunta sobre abóbora no nosso Mito ou Verdade. Olha, Goiás bateu mais um recorde de exportações em 2020. O agronegócio foi responsável com mais de 78% de tudo que nós exportamos. A soja foi destaque mais uma vez. Veja agora na reportagem do Leonardo Gonçalves. O verde das lavouras goianas é sinal de que o agro não parou em pleno ano de pandemia. Pelo contrário, a produção rural colaborou com a economia. Cada vez mais, Goiás tem se tornado referência em produção e produtividade. O agro se fortalece ainda mais e ganha destaque na exportação. De acordo com o Ministério da Economia, de janeiro a dezembro de 2020, o setor exportou 6 bilhões e 34 milhões de dólares, valor que representa 78,1% do total comercializado, que bateu a casa de 8 bilhões e 11 milhões de dólares. Esses dados que foram apresentados agora, contabilizando o balanço de janeiro a dezembro de 2020, realmente nos representa que 78% do que o Estado de Goiás exportou foi proveniente do agronegócio. Isso é um motivo de muito orgulho e, ao mesmo tempo, uma demonstração de uma representação muito forte que o agro tem no desenvolvimento da economia do nosso Estado, principalmente na geração de renda. O destaque ficou com a soja, 51,99% das exportações do agro em 2020. O grão movimentou 3 bilhões e 29 milhões de dólares. A carne bovina também garantiu números espetaculares, 19,15% do total, com 1 bilhão e 21 milhões de dólares, de tudo que foi exportado no ano passado. O milho teve 10,3% de participação. Já a carne de frango, 5,34%. E Goiás exportou também açúcar, 5,28% de tudo que comercializamos no mercado internacional. O agronegócio continua tendo forte influência no cenário de exportação. E isso colabora com a balança comercial. Grande parte do que é exportado passa pelo Porto Seco de Anápolis. A movimentação por aqui superou as expectativas em 2020. As operações ocorridas no grupo Porto Seco, no terminal de Anápolis, principalmente com relação ao algodão, teve um incremento de 300% em relação ao volume movimentado nesse mesmo período. E nós tivemos, com relação à expertise utilizada já há 20 anos no terminal, a atração de mais três multinacionais para armazenagem de algodão aqui conosco. Se em 2020 o agro foi destaque na exportação, este ano poderá ser de novos recordes. A previsão é de que a Ferrovia Norte-Sul comece a operar ainda em 2021. Com isso, principalmente, o transporte de grãos pelos trilhos poderá colaborar com o escoamento da produção. A Ferrovia Norte-Sul certamente contribuirá e muito para que a nossa safra tenha melhores condições de serem exportadas, de escoada e, consequentemente, exportada. Agora a gente fala de um assunto muito sério e muito preocupante. Nós já mostramos aqui casos de grandes prejuízos de produtores rurais causados por queda de energia lá no campo. E a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado decidiu fazer um levantamento dos problemas causados pela falta de energia lá na zona rural e pretende elaborar um documento que vai ser usado para cobrar soluções por parte da Enel. Para falar sobre esse levantamento, está aqui comigo agora o Superintendente de Engenharia Agrícola e Desenvolvimento Social da CEAPA, o José Ricardo Cachita Ramos. A gente agradece muito a sua presença, é importantíssimo o senhor estar aqui com a gente para explicar para a gente como é que é feito esse levantamento. Seja bem-vindo. Obrigado. A Secretaria de Agricultura tem tomado conhecimento desses diversos problemas constantes na zona rural. Esses problemas são generalizados em todo o Estado. Os prejuízos se somam e nós preocupados tomamos a iniciativa de buscar mais informações além do que já chega para nós, junto às entidades, aos produtores, aos sindicatos rurais. E nós estamos compilando esses dados. Vamos montar um dossiê, um documento. Já entramos em contato com a Enel. Nós estamos agendando já para essa semana uma audiência com a diretoria da Enel para buscar soluções para esses constantes problemas. Certo. Para fazer esse levantamento tem que ouvir os produtores. Quais as piores dores deles, as queixas a respeito disso? Principalmente as interrupções. Elas são constantes. Também a resposta da Enel para a correção desses problemas tem demorado muito. Outro problema nos relatado também é o canal de comunicação com a Enel. É demorado, burocrático e nós não temos respostas a contento. E no agronegócio a gente sabe que a gente não pode esperar. E a energia elétrica é fundamental para o setor produtivo. A gente vê que o produtor rural se sente desrespeitado. A gente vê imagens aqui dos produtores de leite. A gente teve até produtores que foram até a sede dessa empresa para poder reclamar e acabar perdendo a cabeça. Porque perde o juízo, porque tem muito prejuízo também. Na última semana nós mostramos uma granja onde um produtor teve mais de R$ 150 mil de prejuízo. Existe uma estimativa do prejuízo da nossa economia aqui no Estado provocado por essas quedas de energia lá no campo? É grande, né? O prejuízo é grande. Posso te falar que ele é gigante. Nós ainda não conseguimos fechar, mensurar esse prejuízo pela proporção. São 152 mil produtores no Estado de Goiás. Nós temos esse caso da avicultura. O frango não consegue ficar mais do que 5 minutos com o sistema de refrigeração desligado. Ele já começa a mortalidade. Haja gerador, né? O gerador onera bastante. E o gerador é um paliativo para interrupções curtas. Não para grandes períodos como o enfrentado nessa granja que chegou a ficar mais de 36 horas sem o fornecimento de energia. Isso é um grande apoio para esses produtores. E a curiosidade do produtor é saber quando é que esse documento vai estar pronto para ajudá-lo. O documento já está em fase final. Nós estamos aguardando os últimos contatos que nós fizemos, as últimas respostas. E a própria diretoria já nos contactou. E nós já estamos com só uma questão de agenda. Mas para essa próxima semana, nós estaremos já sentados com a Enel. A Enel tem sido sempre muito aberta a essas problemáticas. Nós temos um canal de comunicação com eles sempre aberto. e acreditamos muito na resposta da Enel, porque o setor agropecuário não suporta mais essa situação. É bem sério, porque a gente viu aí o mundo inteiro passando pela pandemia, nós passando pela pandemia também, o agronegócio é o que está segurando a bronca do mundo inteiro, porque a gente passar pela doença, ainda passar sem alimento não dá, né? E a gente vê aqui no estado de Goiás, a produção é sempre intensa, né? Exatamente. Nossa, a produção é muito grande, então a gente é responsável por milhares de pessoas que têm que se alimentar. E o agro em Goiás, ele tem mostrado números expressivos, recorde de produção, né? Liderando a criação de empregos. E o fornecimento de energia elétrica não pode ser uma barreira para que a gente continue avançando. É, a gente evoluiu, e eu acho que essas empresas também têm que evoluir, no sentido que antigamente a gente tinha uma lamparina lá na fazenda, mas tirava leite, colocava naquele latão. Hoje em dia as pessoas precisam de frigorífico, até porque esses tanques resfriados, frigoríficos e tudo mais, porque a nossa produção triplicou, quadriplicou, então tem que evoluir, não tem? E nós evoluímos, o mercado também evoluiu. Nós trabalhamos, o Goiás hoje é destaque no cenário nacional e também nas exportações, também pela qualidade na nossa produção. E a energia elétrica é fundamental para isso. No caso do leite, o resfriador serve para garantir essa qualidade, que esse produto chegue com qualidade na indústria, que ele possa ser beneficiado e chegar na gôndola, na mesa do consumidor com essa qualidade. E Goiás é referência na qualidade e o Estado de Goiás trabalha para garantir isso. Nós temos o nosso sistema de defesa sanitária que trabalha constantemente para garantir essa qualidade e a sanidade do nosso rebanho e a Enel, eu tenho certeza que ela vai compreender e nós vamos conseguir, junto a essa empresa, a solução para esses problemas que afetam o campo. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, viu? É lógico, né? Os nossos produtores não podem ficar refém disso, né? Mas nós procuramos uma resposta e abrimos um espaço também para que a Enel possa dar explicações sobre as reclamações de queda de energia e sobre esses problemas no atendimento. O diretor de operação e manutenção da Enel em Goiás, o José Januário, mandou uma resposta para a gente. Vamos ver. Nós temos no Estado de Goiás 220 mil quilômetros de rede. Daria para dar cinco voltas na terra, para você ter uma ideia. E disso, 75% está na zona rural. É rede monofásica e é rede onde se encontra nas zonas rurais de Goiás. Nós tomamos várias ações desde que a Enel assumiu a antiga SELG, no sentido de avançarmos na melhoria desse fornecimento, né? Nós tínhamos, por exemplo, no Estado de Goiás 28 bases operacionais espalhadas pelo Estado. Era onde a gente tinha carros, onde a gente tinha ferramenta, onde a gente tinha supervisores. E era muito pouco para um Estado do tamanho de Goiás. Nós ampliamos essas bases para 62 bases e conseguimos, com isso, uma redução de 34% no tempo de deslocamento das equipes. E nós contemplamos, basicamente, a zona rural com esse trabalho. Nós temos aí hoje buscado falar com o produtor rural. Temos vários canais de comunicação. Temos um WhatsApp que é específico para falar com as linhas de produtores rurais. Nós temos um programa que nós chamamos de Encontros de Energia no Campo, onde a Enel vai até o campo para conversar com o produtor, para entender suas dificuldades. A gente quer manter esse trabalho, quer manter essa proximidade do produtor. Ou temos um diálogo aberto com a CEAPA, sempre conversando, sempre buscando soluções para os problemas. A gente sabe que tem problema. A gente sabe que a rede rural é uma rede antiga. Ela é uma rede que, em muitos pontos, está muito degradada. E a gente tem avançado com os investimentos, justamente para que a gente consiga reverter essa situação no menor tempo possível. Nós temos previsto, para esse ano de 2021, 1,5 bilhões de reais para investir na rede de Goiás. E isso vai ser um recurso que vai trazer uma maior confiabilidade para o sistema. É, antes de tudo, a gente sabe que é difícil, que é complicado para a empresa também, mas tem que conseguir abarcar tudo isso, essa demanda que existe, né? E se colocar também no lugar dos nossos produtores rurais, não é não? Olha, o valor bruto da produção agropecuária em Goiás somou mais de 72 bilhões de reais em 2020. Em relação a 2019, o crescimento foi de 18,7%. De acordo com os dados divulgados na última quinta-feira pelo Ministério da Agricultura, foi o maior crescimento desde que esse levantamento começou a ser feito, em 1989. As lavouras goianas tiveram faturamento de mais de 48 bilhões de reais, o que representa um aumento de 23,8% em relação a 2019. Em relação a pecuária, o crescimento foi de 9,3%, totalizando um faturamento de mais de 23,7 bilhões de reais. Goiás é o sexto maior estado com o maior valor bruto de produção, com a participação de 8,3% do total do nosso país. Vamos agora falar de oportunidades para você que está no campo procurando um trabalho, emprego está tão difícil, né? Mas para poder ocupar uma vaga de trabalho com maestria e conseguir essa vaga, é possível, é preciso também ter conhecimento. Vamos ver o que o Senar Goiás preparou para a gente aqui de curso? Curso do Senar em Arenópolis, Energia Solar. 12 vagas, período de 21 a 23 agora de janeiro. Mais informações aí no Sindicato Rural de Arenópolis. O que mais que tem, hein? Em Alexânia, curso de eletricidade básica rural, 12 vagas no período de 25 de janeiro até o dia 27. Tem mais informações aí no Sindicato Rural de Alexânia. Tem mais, tem em Rio Verde. Que região, hein? Máquinas Agrícolas. E lá tem emprego, viu, gente? Tem muita lavoura. Tem 12 vagas aí para fazer o curso de máquinas agrícolas. Mais informações no Sindicato Rural de Rio Verde. Tem outros cursos também do Senar para você lá no sistema faeg.com.br barra Senar. E agora eu tenho para você mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade. Hoje é sobre a abóbora. A abóbora é muito versátil, você sabe, né? Além de vários pratos salgados, dá para fazer doce de abóbora, que é muito apreciado. É uma delícia, né? E fica muito bom misturado com coco. A pergunta agora é, doce de abóbora com coco, faz bem para a saúde? Será que isso é mito ou verdade? Não perca a resposta já já, eu conto para você. Olha, depois do intervalo você vai ver, você vai conhecer um programa que dá oportunidade para os pequenos criadores de gado para terem um rebanho com alto padrão genético. Eu volto já. Já voltamos e o melhor do nosso AgroRecord é saber que você está aí com a gente. Olha só, há pouco tempo a gente falou muito sobre cobra aqui no AgroRecord, no nosso quadro Mito ou Verdade. E os nossos telejornais sempre dão notícias sobre cobras encontradas em quintais e áreas verdes. A maioria das pessoas tem medo porque já pensa logo que a cobra é venenosa. O Douglas Branquinho foi até um serpentário, gente, e vai mostrar para a gente a diferença de uma cobra peçonhenta para uma cobra que não tem veneno. Vamos ver o que é que o Douglas Branquinho traz para a gente. Esses répteis sem patas existem no planeta todo, em várias espécies. Você sabe o que é um serpentário? O nome já fala, né? Um local onde tem aí serpentes. E você sabia que em Goiânia, além daquele ponto ali de exposições de cobras no zoológico, tem também um serpentário? Pois é, e eu estou bem aqui nele. É o serpentário aqui da PUC, Goiás. Olha só a quantidade de cobras. A gente passa aqui no corredor, tem cobra de um lado e do outro. Olha aí a cascavel, essa aí é branquinha, professora? Ela tem uma característica de albinismo. É bonita, mas é perigosa, né? Perigosa, é tanto quanto a outra. E a curiosidade é o animal albino chegar nessa idade, na idade adulta. Porque o animal albino, ele perde um pouco do sistema de proteção dele na natureza. Porque as outras cobras, com as suas cores normais, elas camuflam dentro da... Essa vira um alvo fácil. E ela é um alvo fácil e ela chegou à vida adulta. Professora, que cobra é essa? Essa é uma cascavel. É uma cascavel. Cadê o chocalho? Ali atrás. Não, não, não precisa não mostrar não. Ela tem esse aviso, né, professora? A cascavel costuma dar um aviso quando vai preparando para um bote ou alguma coisa assim. Ela balança o chocado porque ela está irritada. Nesse caso aí, ela está observando o que está acontecendo com a gente, né? Ela não está se sentindo ameaçada. E o veneno da cascavel? É perigoso? O veneno de todas as cobras. Ele fica na cabeça. Logo atrás do olho tem a glândula de veneno. E nas serpentes brasileiras, a letalidade, o veneno mais letal é o da cascavel. Agora vamos saber como a gente reconhece uma cobra peçonhenta ou não. Essa é uma jararaca. Essa cobra é interessante quando ela é filhote. Ela pode ser chamada, ela é conhecida, né? Como jararaca rabo de osso, porque ela tem a cauda branca. Pontinha da cauda branca. Quando ela é jovem, adolescente, é chamada jararaca. Que é o caso dessa aqui. E quando ela é grande, ela é chamada jaracuçu. Mas é o mesmo animal. É só porque ela recebe os nomes. Porque jaracuçu significa jararaca grande. Para a gente identificar uma serpente peçonhenta, tem um orifício localizado entre o olho e a narina. É por esse orifício que ela percebe quando a presa chega perto ou quando um perigo chega perto. Correto. Pela variação de temperatura. Ela tem visão infravermelha a partir desse orifício. E depois que as cobras morrem, o que acontece com elas? Quando essas serpentes, elas morrem, nós trazemos ela para a coleção científica, para aproveitamento científico de todo o material. Desde o material anatômico, né? Então, o aproveitamento de estruturas anatômicas, para fins didáticos e também fins científicos. E eles compõem, então, o acervo científico e didático do nosso núcleo. Elas sempre vão chamar a nossa atenção, né? De tão pavoroso que é, terror que é, chega a ser bonito, né? Olha a imagem. Ai, ela está com a roupa igualzinha a minha hoje. Olha a dona cobra. Mas é o seguinte, pelo sim, pelo não, para a gente que, às vezes, não estudou, tanto que esse pessoal aí estudou, não sabe qual é peçonhenta, qual é venenosa e qual não é, pelo sim, pelo não, o ideal é tomar bastante cuidado. Se você for picado, o procedimento é ir na hora para o Hospital Municipal aí da sua cidade, o mais rápido possível. Aqui em Goiânia, a determinação é ir para o HDT, viu? Então, muito cuidado. Vamos falar agora de mercado, que a gente também tem que ficar muito esperto e ficar, ó, de olho. A gente começa aqui pela Arroba do Boi, preço médio, Arroba Vista. Palmeiras de Goiás, R$ 265,69. Aurilândia, R$ 271. A variação da semana aqui em Goiás, em depositiva, em 1,3%. O que mais que a gente tem de mercado? Milho, preço médio semanal, a saca de 60 quilos, sendo vendido em Silvânia, R$ 69,50. Para 1,00, R$ 71,00. A variação da semana em Goiás é de 6,64%. Olha só, é bom acompanhar o mercado, hein? É bom sempre ficar de olho. Olha, eu te conto agora que o queijo cabacinha foi declarado Patrimônio Cultural de Goiás pelo Governo do Estado. O queijo recebe esse nome devido ao formato de cabaça que ele passa a ter depois de ser amarrado e pendurado para secar. É tradicionalmente produzido na região do Araguaia, mas é de origem italiana. A lei declarada essa iguaria como Patrimônio Cultural de Goiás foi publicada no Diário Oficial da quinta-feira, no dia 14 de janeiro. Ah, mas que orgulho eu sinto disso. Eu sou mineira, mas a gente sabe o quanto os nossos produtores de queijo aqui de Goiás são talentosos. E é mais do que justo isso, né, gente? Olha que coisa linda! O que é agradar o mineiro é mostrar a notícia de queijo ou dar um queijo de presente. A matéria que você vai ver agora é sobre a criação de lambari cor-de-rosa, opção também de petisco e é usado como iscas. O peixe vem conquistando cada vez mais o mercado da piscicultura. Vem ver comigo. O tom rosado do peixe lembra uma joia. É o lambari cor-de-rosa. Que verdade. Espécie que realmente pode ter se tornado uma joia para o mercado, já que a procura é grande, tanto para o petisco, quanto para ser usado como iscas. Segundo a Nizerete, não há lambari suficiente no mercado. A gente tem trabalhado com lambari-rosa desde 2018, mas só em 2019 nós conseguimos colocar ele no mercado de isca. E ainda não tivemos quantidade suficiente para colocar ele no mercado de petisco. A Nizerete é piscicultora há muitos anos e na propriedade dela, que fica no município de Bela Vista de Goiás, já dedicou sete tanques escavados para a criação de peixes e montou toda uma estrutura para desenvolver a atividade. O trabalho de reprodução dos peixes é feito aqui mesmo na propriedade. Eles saem dali, dos tanques de cimento onde ficam as matrizes e vêm direto para um laboratório onde o trabalho é feito cheio de detalhes e cálculos. Inclusive, a pressão da água é controlada. Depois desse período, os óvulos vão para uma espécie de maternidade dentro do laboratório. É aqui que eles vão se tornar alevinos. E o trabalho é feito cheio de detalhes. A pressão da água é medida o tempo inteiro, que não pode ser nem muito forte, mas também não pode ser muito fraca. Inclusive, a quantidade de óvulos que é colocada nesse tanque é de acordo com a quantidade de água que ele suporta. Por enquanto, a produção de lambari rosa da produtora rural está no início, mas já dá um bom resultado, especialmente na capacidade de reprodução da espécie. Aqui, 100 dias, ele está pronto para ir para o mercado. A gente passa a rede aqui e já está apto a fazer a venda para a casa de isca, para o mercado, para a peixaria. Mas, como eu te falei, a demanda é muito grande para a isca, ainda não está sobrando para atender as peixarias, os frigoríficos. Esse Goiás tem tudo, né? Tem peixe e tem abóbora também, que é do nosso mito ou verdade de hoje. Hoje, a gente fala também, É do doce de abóbora, gente? A última pergunta do nosso mito ou verdade de hoje é sobre isso. A gente quer saber se doce de abóbora com coco faz bem para a saúde. Será que é mito ou é verdade? Gente, pelo amor de Deus, vamos desvendar logo isso, porque é tão gostoso. Faz bem para a saúde ou não? É mito ou é verdade? Deixa eu ver. É mito, gente. Apesar de serem dois alimentos muito saudáveis, tanto abóbora quanto coco, eles perdem as características na presença de quem? Do açúcar. Mas se você tem boa saúde, não precisa se privar. É só comer um pouquinho, viu? Eu deixo aqui mais uma informação importante para você sobre abóbora. É um alimento que tem poucas calorias. No caso da abóbora madura, são apenas 30 calorias por 100 gramas. E essa mesma quantidade de abóbora verde ou abobrinha, tem aproximadamente 27 calorias. Então, é um ótimo alimento para quem precisa fazer controle de peso. Já fez macarrão de abobrinha? É uma delícia, viu? Agora, se você tiver sugestões para a gente, para o nosso quadro Mitos e Verdades do Agro, só mandar para o nosso WhatsApp 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com.br. E pode nos acompanhar também pelo nosso Instagram. Segue lá, arroba Record TV Goiás. Olha, gente, deixa eu te contar outra coisa. Leopoldo de Bulhões, um casal de produtores de leite, realiza o sonho de melhorar a genética do rebanho. O casal foi beneficiado por um programa do Senar Goiás, em parceria com o Sebrae, que oferece subsídio para a fertilização in vitro. 20 vacas da fazenda receberam embriões de alto padrão genético, feitos em laboratório. A Revana Oliveira vai explicar para a gente agora como é que funciona esse programa. Desde 2010, Hélio e Rita Bizinotto produzem leite na fazenda Água Azul, no município de Leopoldo de Bulhões. De um rebanho total de 90 animais, 45 vacas estão em lactação. Com a assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, a produção passou de 270 para 800 litros de leite por dia. E nos próximos meses, a meta é ultrapassar os mil litros. A assistência técnica já vem um ano e pouco, que a gente tem a assistência técnica do Senar. e através da assistência, que foi melhorando. A questão de pastagem também mudou muito a visão minha em relação à pastagem. Hoje a gente faz piquete rotacionado com cobertura, que na época eu achava isso um absurdo, hoje eu mudei completamente a visão em relação a isso. Então é uma série que a gente foi implementando aqui, que foi melhorando. Agora chegou mais uma novidade através do Sebrae Tech. Uma parceria do Senar Goiás com o Sebrae está subsidiando 100% da fertilização in vitro, ou seja, embriões com alto padrão genético feitos em laboratório. 20 vacas foram preparadas na fazenda para possível prenhês. Nós precisamos fazer uma sincronização do cio desses animais. Então os animais são preparados. Normalmente se coloca um implante vaginal por 8 a 9 dias. E se faz a medicação no implante e no dia da retirada. Dois dias depois, esses animais vão entrar em cio. Eles são sincronizados para dar cio num dia específico. É sete dias após esse cio que a gente vem para transferir esses embriões. É feita uma palpação para ver se o animal está apto para receber o embrião. E depois um ultrassom para confirmar. A vaca recebe uma anestesia leve local e na sequência o material é preparado. Eu vou fazer a montagem do embrião no inovulador. Aqui tem a palhetinha com o lacrador e a numeração de cada embrião para ter o controle de qual foi para cada receptora. Eu encaixo ele no inovulador, retiro o lacrador. A partir daí eu faço um pequeno corte para poder reduzir o tamanho da palheta para não ficar muito ruim na hora de colocar na bainha. A partir daí eu venho com muito cuidado para não contaminar. Coloco dentro da bainha. Faço a conferência para ver se a palheta realmente está encaixada lá dentro. Travo aqui para não ter perigo de sair na hora da transferência. Venho cá, pego essa camisa sanitária que serve de proteção para não contaminar a bainha e coloco o inovulador com a bainha dentro dela. Basicamente nós estamos utilizando só sêmen sexado, de fêmea. Então praticamente nós vamos ter em torno de 90 a 95 dos produtos. Vamos nascer do sexo que a gente deseja. No caso da produção de leite, leiteira, animais do sexo feminino. Nós vamos estar trabalhando com a genética do touro bem superior a qualquer touro que a gente consiga utilizar em moto natural. E por eu poder aproveitar mais essa dose, eu consigo utilizar uma dose em várias doadoras. Cada prenhês fora da parceria custa em média R$ 1.200. Ou seja, o seu Hélio e a dona Rita economizaram aproximadamente R$ 12.000. Então se não fosse com a parceria que a gente está tendo do Senar e do Sebrae, era impossível acontecer isso hoje na nossa realidade. Os produtores assistidos pelo Senar Goiás podem se inscrever no Sebrae Tech até 28 de fevereiro através do site sistema faeg.com.br barra senar barra programas e serviços barra senar mais. São 13 tecnologias, dentre elas a fertilização in vitro, que é a que está sendo realizada no dia de hoje na Fazenda Água Azul. A transferência desses embriões de qualidade genética superior. Então o grande objetivo da fertilização in vitro é selecionar animais doadores com genética superior, que esses animais darão melhores resultados e acelerarão o melhoramento genético dentro da propriedade do rebanho dos produtores assistidos. Das 20 vacas que foram preparadas, 15 estavam aptas para receber os embriões. Esse trabalho prevê um total de 10 prengueses. Daqui a 23 dias, o veterinário volta para ver quantas deram certo. Caso o número não seja atingido, ele prepara os animais para uma nova tentativa. Exatamente. Então o objetivo de uma parceria dessa é mostrar para o produtor que tem essas tecnologias, que é possível ser implementadas dentro da propriedade. E com esse subsídio do cenário do SEBAR, com essa parceria, o produtor consegue, nesse primeiro momento, 100% dessa tecnologia subsidiada. E o nosso objetivo no futuro é que o produtor veja que é possível fazer na sua propriedade, se organize financeiramente dentro do seu planejamento da atividade e que faça também constantemente, que a gente sabe que essas tecnologias de resultado têm que ser feitas constantemente. Quanto mais fizer, mais animais de genética superior nascerão na propriedade e melhor vai ser a produção média no futuro, produção média por animal, produção média do rebanho, animais mais longevos, animais que parem mais cedo, animais que são cobertos e parem mais cedo. Então é uma tecnologia que os produtores precisam implementar nas propriedades para melhorar ainda mais os resultados que a gente já tem na assistência técnica, com alimentação de qualidade, com planejamento certinho das propriedades. O casal de pecuaristas está animado com o melhoramento genético dos animais da fazenda. Primeiramente, melhoramento genético, de imediato, né? E, consequentemente isso, a produtividade também e aumenta a produção. Porque se aumentando a escala, você tem um preço melhor no mercado também, né? Muito melhor e assertiva, né? Você trabalhava só com suposição, se desse... Então agora a gente já tem pelo menos uma porcentagem, uma grande chance de dar certo, né? Isso já estimula a gente. É acreditar no sonho, que era um sonho, para nós era inviável e agora está sendo viável. Gente, é tão bom ver notícias assim, né? É um apoio que vem cheio de oportunidades para o produtor rural. Já pensou? Pessoas que nem imaginavam, às vezes, poder fazer isso, poder ter um animal desse no pasto, procriar e tudo mais, agora tem essa oportunidade. É assim que o campo cresce, gente. Eu sou muito fã do SEMAR, eu acho que esse apoio técnico é maravilhoso. Semana que vem tem mais AgroRecord, o de hoje fica por aqui. Eu te espero na próxima semana. Beijo, tchau. 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 Tchau.